Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Martins. Hoje trago uma ideia com esse molde aqui da apostila PET, laço pra cão e gato, tá? Essa apostila já existe há algum tempo e agora que eu vou começar a divulgar mais aí, tá? Porque tá super em alta esse tipo de laço. Aqui eu já cortei no papelão, né, como eu disse, esse molde, tá? É muito fácil pra cortar, é só colocar o papelão aqui debaixo do molde, vem com a caneta, risca, tá? Marca e aí corta o papelão. Se você não quiser marcar a apostila, então coloca uma folha branca aqui por cima pra copiar o molde, ok? E aí esses moldes você pode fazer laços aí pra diversas ocasiões. O mesmo molde dá pra fazer um laço, por exemplo, pra Páscoa, pro Carnaval, né, pro Natal e por aí vai, tá bom? Então, ó, eu já cortei aqui, tem esse molde, né? Trouxe aqui o feltro, aí, como que faz? É super tranquilo, ó. É só posicionar assim no feltro o molde. Esse molde também aqui dura praticamente o resto da vida, tá? Por isso que é bom cortar ele no papelão. E aí, vem com a caneta e risca. Se você preferir, pode utilizar aquele giz de costura, tá? E aí, riscou, né? É só cortar. Então, eu cortei no feltro, tá? Apenas uma camada, tá? E aí, se quiser, você pode cortar duas camadas, não tem problema não. Cortou uma, depois corta outra. Agora, no passo seguinte, eu vou utilizar dois pedacinhos de fita. Como que eu faço pra saber o tamanho da fita ser utilizado, né? Então, vamos supor que é pra esse molde aqui. Eu dobro assim, ó, imagina, ó, um laço desse tamanho que ia ficar grande, né? Então, eu vou dobrando até encontrar um tamanho que eu vejo que fica legal, ó. Então, esse aqui seria, esse aqui seria o tamanho de fita pra esse molde aqui. E assim por diante, tá? Então, dobrando assim, eu encontrei esse tamanho aqui, tá? E já vou passar a medida dele. Essa fita aqui, ó, é a de dois centímetros de largura e cerca, aí, ó, quase 12 centímetros, é, praticamente 12 centímetros de comprimento, tá? Eu cortei sem utilizar a fita métrica, só no olhômetro mesmo. E aí, agora, eu vou pegar a linha e a agulha, tá? Qualquer linha, qualquer agulha, porque isso aqui não vai aparecer. Marquei o meio aqui, né, com, na hora de selar com fogo, com isqueiro, tem que selar. Aí, passa do meio um pouquinho pra lá, ó, passa do meio um pouquinho pra cá, tá? E aí, pega aqui, ó, um pontinho aqui, ó. Lembrando que essa apostila custa apenas seis reais, pra adquirir é só clicar no link, que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Através do site da Hotmart, que é super seguro. Apenas seis reais a apostila, laço pet, cão e gato. Ó, então, isso aqui também eu marquei, né, um meio aqui, ó, vem aqui, ó, aqui, né, assim. E aí, acerta direitinho, porque senão depois o laço vai ficar com defeito. Mais uns pontinhos aí. Se você é novo por aqui, inscreva-se, ativa o sininho, deixa um like, um comentário, compartilha o vídeo com as amigas. Ó, agora, aqui, deixa eu ver, tem que ficar, aí, as pontas de fita tudo do mesmo lado, tá? Pro mesmo ladinho. Então, ó, aqui, junta assim, né? Ficou meio bagunçadinho, mas eu gosto do laço assim, bagunçadinho assim, ainda mais pra cão e gato, tem tudo a ver, né? Os doguinho vão gostar. Ó, duas, três voltinhas, vem aqui no avesso, né? E faz aí, pelo menos, uns dois nozinhos, tá? Se o cão, se o doguinho, o gatinho for bagunceiro, faz mais nós. Que é pra garantir que não vai soltar, né? Que não vai ter problemas futuros. Ó, peraí. Agora, eu vou cortar essa linha. Pronto. Olha que lindo que tá ficando. Já coloquei a cola ali pra aquecer. Ó, aí, eu vou precisar de uma pérola, meia pérola, pra colocar aqui, esconder a linha, né? Esconder ali o meio da linha. Eu vou precisar, aí, o acabamento aqui, pra amarrar, né? O pescocinho do gato ou do doguinho, é... Vai precisar de uma fita, essa aqui é de dois centímetros de largura, tá? De preferência, com a mesma cor do feltro, ou da fita, né? Ou do laço. Ou, então, um elástico. O elástico, eu acho até melhor, porque o elástico vai colar aqui, colar aqui, e aí, né? Não tem como sair do pescoço do, né? Do pet, tá bom? Mas, como eu não tenho a fita, né? Nessa largura aqui, da mesma cor, então, eu vou utilizar o elástico. Também não é da mesma cor, mas vai ficar mais firme no pet, tá? Primeiro, eu vou encontrar aqui, ó, o meio, né? Pra ficar bem certinho. Aí, pode utilizar também a cola de silicone, tá? Se você achar que segura bem, pode ser a cola fria. Aí, eu venho aqui, ó, o lacinho, né? Olha que lojó! Aí, você vem aqui com a meia pérola. Se quiser usar a T6000, tá? Porque ela gruda mais. E aí, se for um doguinho bagunceiro, né? Não vai soltar. Os gatos, geralmente, são mais tranquilos, né? Agora, os doguinhos... Nem todos os gatos, né? Mas, enfim... É... Aí, aqui, ó, eu tô... O lado que eu risquei, eu deixei pra baixo, né? Tem... Tem... Tem um restinho de caneta aqui ainda. É... Agora, aqui, pra gente caprichar no acabamento, vamos lá. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui, ó. Eu ia dobrar aqui, mas aí vai comprometer o acabamento ali, né? O desenho do feltro ali, que é todo cheio de ondinha. Então, fazer assim, ó. Só pra esconder mesmo a ponta aqui do elástico, tá? E aí, do outro lado ali, fazer a mesmíssima coisa. Mesmíssima. Aqui, ó, ver se o elástico não tá torcido, né? Ó, a gotinha de cola. Coloca meio inclinadinho aí, pra ficar mais confortável pros doguinho. Ó. Aqui. Aproveita e já esconda essas pontinhas de elástico aqui também, pra não ficar... Esses fiapos. Olha que luxo, ó. Tá pronto! Gente, a margem de lucro em laspet é gigantesca. E aí, usa a sua criatividade. Tira toda a cola quente, porque esse aqui compromete o acabamento, né? Mas, ó, esse é o resultado final, tá? Eu vou mostrar agora os outros moldes da costila, pra quem tiver interessado aí, tá bom? Olha, gente, amei o resultado. Que lindinho, o que ficou. Então, ó, esse aqui é o molde, né? Já cortado aqui no papelão. Aí, tem o outro. Ó, esse outro aqui. Também já cortado no papelão. Cortei esse tamanho aqui, o maior. Olha esse outro aqui, olha, que lindo. Também já tem aqui cortado no papelão, né? Olha aí, esse modelo. Que incrível. Facilita muito, tá? O trabalho aí, porque, né? Corta no papelão e aí vai agilizar. Você pode fazer no feltro, no EVA também, tá? No feltro, nós já fizemos. Fazer no EVA. Olha esses aqui, olha. Morboleta, ossinho. Tem que usar a criatividade, tá? Tem que adquirir a postila e usar a criatividade pra fazer muita coisa bacana aí com esses moldes. E aí, de brinde, você vai ganhar, ó, esse arquivo aqui digital, né? É tudo digital, né? Tudo enviado por e-mail. Pra você imprimir no papel fotográfico, tá? E aqui você recorta, aplica o contact, que é aquele plástico transparente adesivo, por cima, né? Recorta de novo. Cola no EVA pra ficar mais grossinho. Corta de novo. E aí, vira um aplique pra colocar nos laços, tá? Eu vou mostrar um aqui que eu tenho pronto. Ó, esse aqui, um que eu fiz com o tema de Nossa Senhora Aparecida, tá? É aplique pra laço de criança, tá? Né? Pet não. Aí, ó, tá assim que eu já usei ele no laço e desmanchei, tá? Aqui o EVA, né? Aí tem o papel fotográfico, igual esse aqui, e por cima um plástico adesivo, tá? Então, virou um aplique, né? Super em conta pra colocar em laço, tá? E você pode fazer com o tema que você quiser, né? Esse aqui faz parte aí de uma outra postila que eu tenho, tá? Em breve eu vou gravar vídeo também com essa postila aqui, tá? Então, se você se interessou, é só clicar no link que tá aqui na descrição, tá? Pra você adquirir essa postila por apenas R$ 6,00, tá? Enviado por e-mail e você recebe aí logo após a confirmação do pagamento, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!